Rede Economia O que era bom ficou ainda maior Mais economia, mais prêmios Proxa com sobrecursos R$ 6,98 Carre R$ 12,98 Calabresa Perdigão R$ 16,98 Paoa C$ 19,98 E mais preço campeão Shark PA R$ 24,98 Café Pilão Pimpinela R$ 8,98 Papel Olé com R$ 12,7,98 Jabu Seda R$ 5,75 Nama Duplo Malte R$ 2,99 Rede Economia Tudo pra você economizar mais Beba com moderação